Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos lá, vou começar do zero também, a escala completa é melhor, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Uma tapada já. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí Tá, seres superiores, essas palavras são apenas para você Além desse ponto te espera a terra do rei e o criador Cruze esse limite e obedecerá nossas leis Tudo bem Seja testemunha é a única estabilização, o reino eterno Hello Nights O efeito das pancadas é bem legal E quando você bate nessas coisas assim que vai quebrando a manete vai tremendo Então dá aquela... aquela reação de... Ah, ele olha para cima e ele olha para baixo Isso é bom hein Tá lá? Tá lá né? Bom, não morreu Isso é um bom sinal Então dano com queda não tem Tá, ele não corre mais que isso tá? Beleza, cidade Tchau 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 Hum... Então isso aqui é uma loja, então, né? Beleza. Era pra cair? Se não era, eu já caí. Um cruzilhado esquecido. Fico resseco essa... esse negócio aqui. Achei que era uma armadilha. Com o metroidvania, eu gosto de... ir sempre pro lado contrário, pra poder ver o que que tem. Como que a gente sempre costuma voltar... pros lugares... Então, não tem problema. Falei demais, hein? Ué, morri não? Olha... Comprar um mapa? É, é uma boa, né? Hum... Ok, compramos um mapa, né? Ah tá, tem que segurar. Encruzilhada... Tá, eu tô aonde? A gente injetou. Como que eu falei, galerinha, tem muitos lugares escondidos. Então, a gente tem que... Tem que ir... Tem que ir... Batendo pra ver se... Aparece alguma... Ponta, alguma coisa. Hum... Ah tá, é porque caiu o negócio no meio. Ah tá, é porque caiu o negócio no meio. Ainda não dá pra saber onde é que eu tô exatamente. Opa! Nossa! Deixa eu ver... É... Ainda não dá pra saber. Quem era tu? Quem era tu? É... É... A gente também tem poderes, tá galerinha? Então... É... Tudo com a medida que a gente vai avançando, vai evoluindo. Por enquanto tá de boa. Hum... Tinha uma coisa ali, hein? Tentei fazer uma... Uma... Eu acho que... Se eu pular ali, eu tenho certeza que eu vou morrer, né? Beleza. A gente pula e... Bate pra baixo. A gente dá tipo um... Um toque pra cima de novo. E dá um... Tipo de salto, né? Já tem um negócio aqui pra nós, né? Opa! O que é isso? Opa! É... É... A gente também não escolhe a dificuldade, tá? Então... Por enquanto tá de boa. Mas pode... Pode ter certeza que esse jogo aí vai ficando difícil, tá? Hum... Beleza. Tá, vamos... Usar o foco novamente. Espera aí... Queria ver... Tem alguma coisa aqui... Não... Só tem armadilha, hein? Tá... Será que é que pra cima? Ó... Isso aqui enche o foco, hein? Um salve. Beleza. Tá... Esse aqui é um salve. Ainda? E ainda... Hum... É, vindo aqui, né? Tá... Deixa eu ver o que é que tem aqui... Opa! Aí sim! É, aqui eu preciso ter um... nossa, bem maior! Os monstros têm respawn, então... como esperado, né? Opa! 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 Tá! Deixa eu ver o que que é isso aqui... Ah! Ele volta pra cima! Opa! Salve! Opa! 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 Entrou, não é? Vamos para cá A bola em cima ainda não dá para ir Encruzilhada Encruzilhada Passagem do rei Hum Tá, vamos voltar Tá, vamos voltar Bom, menino Paguei E ficou nele, não tenho que pagar duas vezes Isso é bom Tchau 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 Ficou bravo, hein? Bom que eu nem sei se está arrancando dano nele. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Hummm. Ficou bravo. 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 É, lógico. Você me dá o poder e eu tenho que fazer algo em troca. Muito bom. Como tudo na vida, né? Nada de graça, sempre tem um porém. O negócio é... Vou pular essas alturas aqui... Vou pular isso... Ah, essa é a magia que nós ganhamos. É para cá? É para cá. É um lugar perigoso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Oh! Boa! Pega! Pega! Ah, ele aumenta mais dois de sangue. Interessante. Opa! Ok. Ah, mas a camisa desse bicho para de... A camisa vai caindo. Que carniça, mano! Acompanhador de almas. Tá. Para me equipar o amuleto eu tenho que ir lá no... Naquele banco lá e... Para poder... jacka may án. Ah! Ah, né? Tá bom, você me deu o poderzinho, tá valendo. Beleza, vamos equipar. Ah, nossa, vai ter bastante coisa, hein? Mapa. Inventário. Espírito Vingativo, que é a nossa habilidade. E o foco, né? O mapa, brasão. Tá, vamos. Apenhador de alma. Ah, é por... Entendi. Tá, eu tenho três encaixas aqui, então eu posso colocar só o limite, né? É... Isso também é algo que tem no Monster Hunter. Beleza. Vamos falar. não dá para saber vai dar o mesmo caminho a armadura está aqui ainda não dá para a armadura eu morri escuridado eu não tinha eu contando com poder eu não tinha atravessou a rocha tá bom viu é o bichão mesmo é o bichão mesmo que isso olha aí galerinha então a nossa alma pega e nos ataca que seria as almas né não dá com esse soco quando a gente perde as almas a gente perde tudo né nesse aqui a gente pode recuperar batendo na própria alma da gente foi bom ele ter batido aqui porque senão não dava para ter subido aqui não é ali não tem jeito de ir né precisando de uma esquiva viu vamos lá vamos lá vamos lá beleza é só faltou mesmo a esquiva ou será que talvez tenha ae é só faltou mesmo aelinha Opa! Ah, deixa eu ir pra cá primeiro. Opa! 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 Quá? Hum, bom, não quer cair, então. Interessante, com certeza a gente vai ter que voltar de novo. Interessante, com certeza a gente vai ter que voltar de novo. Ah, não sei o que é você, mas não me atacou, então deve ser coisa boa. Não tem nada ali. Ah, agora eu sei onde é que a gente está. Está nem em cima. O tempo, ovo negro. Dá para interagir? Não. Não agora, não é? Não. 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 Não, não é? Ah, agora está aberto. Ah, bapa nada. Pesos de animado, né? Tá, bússola. Ahn... É, bússola é bom, né? Beleza. Pena. Tá, vamos apressar a pena também. Pino branco. Ah, então a gente pode colocar um banco, é isso? No lugar e salvar? Tá, pino de casula. Ah tá, esses aqui são pra marcar no mapa, né? Não, não interessa, não. City House aí. Não. Vamos economizar, né? Ah, aqui é estação. Beleza. Tá fatalizado. Tá fatalizado. Aqui não dá pra interagir. Então é ir pra frente, né? Tem que ter uma chave. Eu posso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não tem mais nada. Aqui é a mina. Beleza. Sempre tem um, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá alto, hein? Se tem algum jeito. Hum... Ok. Será que eu conto... Ahn? Nem, tio? Bom, ali com certeza a gente deve ter um... Um outro pulo, né? Um outro pulo, né? Mais poderoso. Vamos lá. 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 Chato, velho. Chato, velho. Caminho verde. Perigoso, não é? Oh, é só ali para baixo. É só ali para baixo. O que é isso? Nossa, vou todo mundo para cacete. É. Bom, Glenn, acho que deu para a gente fragar o jogo. É um jogo bem legal, está bem colorido. Animaço. Ficou no jogo indie, né? Sinceramente, bate muito jogo grande aí, tá? Tudo bem legal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar. Tapa no like, isso ajuda a divulgar o canal. E é isso aí, galerinha. Kotaro, Hitokiri, Steiniki. Falou, até mais. Tchau. 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 Tchau.